Será que ela é homem ou é mulher? Bia, tu tá do meu lado, eu vou com a tua ilha. Bia, você é homem ou é mulher, Bia? Ela fala tanto faz. Mais ou menos, hein? Vou gravar o rádio. Se eu fosse vocês, não usaria a hacker porque dá banho. Eu não vou usar, o meu bugou. Eu não sei, Bia. Eu não uso, mas não uso, eu não uso uma vez ou outra. Tô usando agora porque eu só tenho, a essa hora só tenho rápido. Mas de tarde eu não uso. O sub tá na chamada. Porque o sub tá lá. Sub, tá quente. Se eu fosse vocês... Ah, subi, ó. O filho da puta chegou na minha ilha, eu tava cheatando aqui no Skype. Bia, ele é hacker também, Bia. Eu ganhei a última partida que eu joguei. Fiquei full. Vamos jogar um aí, entra, sai todo mundo aí, desse daí, vamos entrar. O que eu vou entrar? O cara vai pegar ele por trás. Ah, eu entrei no 38. Quem quiser entrar, pode entrar. Tô jogando esse mapa porque eu gosto de matar os caras, porque eu ganho muito. Ah, não, olha, para. A Bia vai ver no seu saco. Tô com... Bia, eles colocaram água. Ele tá... Tá pago, olha lá. Cuidado, Bia, atrás de você. Ele tá chegando. Não! Ele morreu. Log. Vamos, deixa eu ver o meu Skyline. A gente é 4. Entra no 36. Quando eu tô aqui, arrumação parada, tá dando bastante. Deixa eu falar, entra no 36. Deixa eu ver o outro. Entra no 40, gente. Não. Quem quiser entrar, pode aparecer. Voltei, vou me entrar em algum aí. Eu tô no 40. Deixa eu tentar aqui, na sala. Eu estou no 40 também. Eu saí, vou entrar de novo, quero ficar do seu lado. E... Perto da via... E eu não consegui entrar de novo porque eu vi que era muito tiroso. Então eu saí. Eu vi que ele tirou, fica da mãe. Não sei o que é de vocês. Eu entro no 5. Hã? Eu entrei no 5. 5, 5, 5. Eu entrei no 5. Vão andar aí que eu vou matar uns caras aqui. Ah, é? Eu... Onde está? Eu não sabia de que ia ficar do lado do outro. Eu acho que eu vou ficar no meio, não sei. Vai ver. Olha vocês. A Bia é Marcos o nome dela. Eu acho que é homem. Eu vi ela aqui, no Cake Craft. Você é homem ou mulher? Ou Bia? Escreve no chat do Mind Memo. Tanto faz. Não existe, tanto faz. É detalhado, é detalhado, é detalhado. É detalhado, é detalhado. É detalhado. Mais ou menos, vai. Tanto faz, ela disse. Eu sei lá. Deixa eu dar. Dois caras que é homem. Tem noob. Eu estou do lado da Bia. E eu, cadê eu? Você está lá do outro lado. Pula. Ó. Tem eu e mais quatro caras. Ah, estou te vendo. Pula, Bia. A Bia está do meu lado. E esse cara, tem um cara que está falando aí você, eu estou do outro lado. E Bia, eu estou do outro lado. Ó, onde que tem a madeira aqui? Como quebra esses negócios aqui, rola roxo? Poxa, não tem como. É com picarei. É com picarei. Ah, não. Deixa eu pegar esses fechinhos. Ó, nunca joguei nessa tela, não. Cheguei, Bia. Tenta vir me buscar, vamos passar. Eu vi um jogadinho aqui, se não é o outro lado. A Bia foi uma picareta. O quê? A Bia foi picareta. O cara quer que eu enfrente dois caras hack sozinho. Então eu vou falar o Bia e a Marcos. O Bia e Marcos. Ok. Chegou? Ó o cara que tem uma merda na cabeça aqui pra minha ilha. Ó o cara que tem uma merda na cabeça. Vem pra minha ilha. Vem pra minha ilha. É hack. Eu tinha knockback. Mata na fechada, Matheus. Vai, Matheus. Ah. Faze. Ele tá com pouca vida. Matei um. Isso que é bem aí pro meio. O meio é mal merda, o meio. O que, Marcos, dois caras. Oi, matou aí. Mas eu vou ser. Oxe, se eu tenho um hack, mano, eu... Mano, eu nunca vou morrer, mano. Nossa. Bia, cuidado. O cara ali, sei lá, hein. Eu vou pro meio. Eu trago. Se você quiser, só ir pra ilha aí. Uma jogada no parque. Vem vindo pra ilha aqui. Vem tudo. Eu vou pro meio. O quê? Eu vou ir pro meio. Ah, eu também. Tem dois caras de time lá no centro. É, boa mente aqui. Eu ia vir. Aí tem dois caras fazendo o time. O Matheus, os dois, me chamaram de hack. Um tava com nove de vida. Só de duas espadadas morreu. Aí saí correndo. Botei lava no outro. E de duas se lachadas, o cara morreu. Me chamou de hack. Tem um cara ali chegando no meio. Eu já cheguei. Ah, o cara ali, Bia. Só eu. Toma cuidado. Ah, tem um cara ali. E tem outro lado, Bia. Outro lado. Batei ele. Cheguei no meio. Não, batei não. Já vou descer ali, gente. Pera aí. Ai, me acertaram flecha. Morreu? Caralho, morri. Trovãozinho aí, foi por mim. Tem um cara no meio. Tem dois caras juntos, tá? A Bia tá no meio, também tô no meu flechada. Tô descendo, Bia. Ó, a Bia tá entrando... Entrou dentro de um lugar que tem quatro baús. Como é que tu entra aí, Bia? Eu não sei entra aí. Ah, ela quebrou, né, o idiota? Eu já tentei. Bia, me ajuda a subir. Entra aí. Tem um cara aí. Foi no meio. Ah, né? Você é você. Vem aqui, vem pro lado. O outro lado, pro outro lado. Aí, anda. Anda, anda, anda aí, ó. Eu fico olhando de olho aqui pra ver se vem alguém. A Bia derrapou tudo. Enquanto a Bia derrapou tudo, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ei, não tem esse novo mapa? Não sabia que embaixo dele tem baú? É o seguinte, tá morrendo. Aquele lugar vai morrer, ó. A Bia, olha a flecha dele. Olha, a gente tá no queberto. Tem água, nem a cara, nem tenta. Tem água. E olha, tem a gente tá no queberto. Matei na cofada. Tô. Deixa eu ver. Nada se entrou, nada. Não é tudo. Só tem vocês dois dois. Não, tem mais um. Tem vocês dois, só. Não, tem mais um. Perto, teve. Dois jogadores restantes. Morra, Bia, morra. Não, por que eu vou morrer? Não morreu, mas morreu os dois. Eu não morri. Foi o maior relaxo que você fez, hein? O quê? Foi o maior relaxo que você fez. Deixa eu abrir. Vamos entrar, Nicole, agora. Não, não. 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 De novo? Aham. Entrei. Entrei.